Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo e rapaziada, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje a gente vai fazer a nossa primeira trilha com essas duas bikes, pra quem não sabe essa aqui é a minha bike, essa aqui é a bike do Rio, que é o Rio, que tá aí na cama, que também vai participar com a gente dessa trilha, rapaziada, não é tipo, bem aquelas trilhas profissionais, ou aquelas trilhas que é no meio da floresta e mar, é uma trilha tipo, pela mar, né, é uma trilha na pela mar, ali na frente do mar, tem bastante, tem algumas rampas, tem alguns morros pra descer e muito mais, e se você não deixou o like, não é inscrito no canal, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, então rapaziada, tomara que eu não caia, né, tomara que eu não me machuque, e então, já quero ver com vocês. Vamos lá, vamos lá galera, já comecemos a trilha, aqui é um pouquinho, a trilha começa mais, é pra lá, ó, aqui a gente tá pegando o aparelho aí, tudo bem pouco, rapaziada, eu não vou poder falar muito, um dia vai ficar muito vento pra lá, tá? aí desculpa, o áudio vai ficar muito ruim, tá? vai dar um pouquinho vai dar um pouquinho vai dar um pouquinho mas vai dar um pouquinho aí ó a trilha começa aqui, ó ó, aqui não foi tá? 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 tchau ps. tá? Don't blame it on me Don't blame it on me Can't see if I was manipulated I had to let her through the door I had no thoughts in this I was a friend she missed She needed me to talk Don't blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame back on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Don't blame it on the night Don't blame it on me 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 Se inscreva no canal. 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 E aí